69, que inclusive é mais um peso na terra, kkkk tamo junto marzião Ah, o que que cê falou aí, porra? Bora pro próximo link aqui, porra, foda-se Ah, eles mandaram o Nuzon Memes, o Nuzon Memes Compilation Faz quanto tempo que eu não assisto o Nuzon Memes Compilation? Dois meses? Acho que é, hein? Dois meses, hein? Bora ouvir aqui o Nuzon Memes Volume 262 Dois, vamos ver se tá bom isso aqui, hein? Caralho, o vídeo é de um mês atrás já Quando eu parei de assistir, bora, play Olha lá Puta merda, o cara burro da desgraça O cara mirou, por que que o desgraçado deixa a porra do celular bem ali, viado? Venha Caralho, que desgraça Olha lá Nossa O bom que em live a gente pode pausar e voltar e rir de novo, foda-se Olha lá Mano, a mina cai sozinha Caralho, coube certinho Foi o que ela disse Caralho, o cara foi com tudo, viado, como assim? Bateu Agora Bateu, bateu, bateu Quando bater, avisa Nossa, nossa, nossa Isso aí nunca dá certo Olha o nível, babia Vai cortar até errado A merda Já errou, já errou Errou Tá porra Não, o cara colocou já um bagulho quente ali, já, pô Não é possível, né? Não é possível, né? É pro cachorro não comer É o cinto do cara, né? Caralho, quebrou o bagulho É um sapo, velho Caralho, quebrou o bagulho é um que que é isso é um mouse o gato não acha um acha rato ele acha outro tipo de rato só que seu rato eletrônica né aranha viado que isso ele tá com um queijo que porra é essa aí grudou é um queijo essa porra que que brilhante é uma porra é o gato da luz é um gato luminoso o chicão que cobre a porra a vocês aí eu acho que estou à direita eu tenho ele no esporte direita, certo? iso se chama rei amir quando fala essa palavra eu já sei que é árabe essa porra o cara fala alaú para tudo né nossa o galo com calça faz tempo que eu não vejo o galo com calça mano lá de 2015 olha quem lembra dos vídeos que assistia do galo com calça eu tenho essa nova baixa e ela tem chaco em mim isso vai me ajudar muito porque eu sou uma pessoa muito maluco a menina da unha com que como que essa unha alguém perdeu uma calça aí e grudou não caiu vai chegar nos mil cai, nem assim chegou nos mil caiu tudo quer que caís O cara vem do cara da merda. Tô da plana. Toma. A porra. That's three in a row, y'all. I'm serious. Yo, look at the book that came with my meds, dude. Why the fuck did they pack this so small? Jesus Christ! Porra, não sabe porra. Pular um cortão. A porra também da perra. Puxa. There's literally nothing I hate more. Cutting onions. A porra. A porra. Caralho, velho. Que porra é essa? Como que? Como que nasce cabelo? Eita porra. O cabelo aqui, viado. Como que faz o pezinho? Com uma coisa estranha da desgrama. O que é isso? O cabelo aqui. Ah, mas você tem os... Espartanos! Qual é a sua profecião? A porra. Se você for terminado o scan, por favor, toque... Finish and pay. A porra. O cabelo. Porra. O cabelo. O cabelo. O cabelo. A porra. O cabelo. 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 Nossa. Se eu tivesse pulado ai. Oh, meu Deus. Escarna faz a cara da merda, né bicho? É isso. É pedir pra cair, viado. A merda. Quero mais, seu avô. Quero mais, seu avô. O cabelo. O cabelo. O cabelo. O cabelo. O cabelo. O cabelo. Isso ai não é gato, não. Por que essa porra tá dando banho num bagulho desse ai? O cabelo. O cabelo. O cabelo. o que é o nome do bagulho da cidade sei lá que pode final de emergência sei lá por essa cara o melhor mandar um míssil é isso nada é no exigado aí gunai galera gunai gunai daquele jeito né tá ligado né tem que ter gunai daquele jeito daquele jeito manobra e é isso aí pode marinho para nós aí e vamos que vamos